Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura finaliza preparativos para ponto de apoio a devotos de Nossa Senhora da Abadia. Inscrições seguem abertas para a turma de setembro do curso de aquaponia. Prefeitura promove seletiva de futebol para a categoria sub-11. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o intuito de acolher romeiros que iniciarão nos próximos dias a tradicional caminhada até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia, na vizinha Romaria, a Prefeitura de Uberlândia está finalizando os preparativos do ponto de apoio às margens do quilômetro 565 da BR-365. A expectativa é que as barracas com estrutura de suporte estejam prontas para atender o público a partir do dia 4 de agosto. A estrutura é dividida em cinco tendas com 10 metros quadrados de área cada uma, nas quais diversos serviços serão disponibilizados gratuitamente, como assistência médica e fisioterapêutica, aferição de pressão, medicação, alimentos e água. Além disso, há banheiros, área de alimentação com distribuição de sopa, local para descanso e ambulância 24 horas. Até o dia 14 de agosto, um dia antes da data em que é celebrado o Dia da Santa, que, conforme a tradição católica, é considerada padroeira do Triângulo Mineiro, a expectativa é atender cerca de 60 mil pessoas. Turma de setembro do curso de aquaponia continua com vagas abertas. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, está com vagas abertas para a turma de setembro do treinamento, montagem de sistema de aquaponia, recirculação de água. As inscrições para a lista de espera dessa nova qualificação, que terá mais de 40 vagas e será realizada no dia 29 de setembro, devem ser feitas por meio de formulário online, que pode ser acessado através do portal da Prefeitura. A capacitação do dia 29 será realizada das 8 da manhã às 3 da tarde, no Núcleo de Aquicultura, situado no Parque do Sabiá, em frente ao Estádio Municipal. No curso serão abordados temas como local ideal para a locação do sistema de reuso da água, produção de vegetais em sistema de recirculação da água, hidroponia, alternativa de alimentação de peixes através de plantas aquáticas, reduzindo o custo de produção e custos, lucratividade e tempo de retorno do investimento na atividade de aquaponia, entre outros. O treinamento não está restrito a produtores rurais, uma vez que envolve uma prática que pode ser aplicada também em ambientes urbanos, podendo gerar renda e produtos para consumo próprio. A aquaponia é uma técnica de cultivo sem utilização de terra, que alia o uso da água para desenvolvimento de plantas e criação de peixes. Entre as vantagens está a redução da necessidade de emprego de fertilizantes químicos, ausência de defensivos agrícolas e reaproveitamento de efluentes gerados pelo ambiente de piscicultura que nutrem os vegetais. FUTEL promove seletiva de futebol no poliesportivo Patrimônio. A seletiva é gratuita de futebol e voltada a crianças do sexo masculino nascidas entre os anos 2013 e 2015. O objetivo é escolher novos atletas da categoria sub-11 para integrar as equipes de alto rendimento mantidas pela parceria entre a FUTEL e o Uberlândia Esporte Clube. A primeira etapa do processo aconteceu nesta última quarta. O trabalho da seleção continua nesta sexta, dia 28, às 5 da tarde, no campo do poliesportivo Patrimônio. No ano passado, a equipe conquistou oito troféus em torneios, como a primeira Copa Sul Cup Triângulo e a Copa IMEF, além de ter 22 atletas aprovados na Pineira do Uberlândia Esporte Clube na categoria sub-15. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Esse é um diamante e essa é a Dona Elayne. Ela rala todo dia para dar uma vida melhor para o Liedson, mas ficava com o coração na mão por não estar com o filho, até conhecer o Naica, onde o Liedson está brilhando para a sua rainha, a Elayne. Uberlândia está enorme e como é bom ter essa família crescendo com a gente. Giro de Notícias A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, promove na próxima segunda-feira o evento de celebração dos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo portal da Prefeitura. O evento vai acontecer no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo, das 8h30 ao meio-dia, e haverá certificado para os participantes. O encontro contará com palestras da Mestre em Psicologia Social e Pós-Graduada em Antropologia da Infância, Deise César, do Juiz da Vara da Infância e Juventude de Uberlândia, José Roberto Poiani, e do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Epaminondas da Costa. Com o objetivo de reforçar a conscientização e preservação ambiental na rotina do serviço público, a Prefeitura abriu inscrições para servidores municipais e fornecedores participarem da Conferência Sustentabilidade nas Contratações Públicas. Marcado para esta sexta-feira, às três da tarde, no Auditório Cícero Diniz, o Fórum faz parte das ações comemorativas pelo Dia Mundial de Conservação da Natureza e contemplará práticas sustentáveis para quem atua diretamente com licitações e compras públicas. Ao todo, são ofertadas 190 vagas. A participação pode ser confirmada por meio da plataforma Simplan. A conferência será marcada pela participação da advogada da União, Tereza Vilac Pinheiro, doutora em Ciência Ambiental pela USP e coordenadora da Câmara Nacional de Sustentabilidade da Consultoria Geral da União. A proposta é apresentar práticas e critérios sustentáveis que podem ser adotados em contratações viabilizadas pelo poder público. Realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a conferência conta ainda com o apoio da Escola de Governo da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica. Haverá emissão de certificado para os participantes. Participe! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.